Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O CTG Província de São Pedro emitiu na tarde desta terça-feira, 6 de setembro, nota oficial sobre a propaganda política nas dependências da entidade durante a Semana Farroupilha. Na nota, o CTG informa a proibição da distribuição de santinhos ou qualquer outro tipo de publicidade que de alguma maneira identifique os agentes envolvidos com as eleições municipais 2016 durante as festividades Farroupilha que serão realizadas entre os dias 13 e 20 de setembro deste ano. A nota ainda ressalta que para a participação no tradicional desfile Farroupilha, na terça-feira, 20 de setembro, será realizada a concentração dos piquetes e cavalarianos no pátio do Sindicato Rural a partir das sete e meia da manhã. Para acessar o pátio, será obrigatório a comprovação dos exames veterinários determinados pela Inspetoria Veterinária Estadual, além da apresentação da Guia de Trânsito Animal, o GTA. Os festejos Farroupilha de Tapes comemoram também os 60 anos do CTG Província de São Pedro. Legenda Adriana Zanotto